Na caixa você vai receber a pistola embaladinha, ela vem sem cola no reservatório, então a gente vai ter que colocar a cola aqui, e ela vem pronta para uso na verdade, então é muito simples, a gente vai fazer duas operações, a gente vai colocar um pouco de cola no reservatório primeiro, depois a gente vai ver como usa, fecha o reservatório, então a gente tá com a pistola já com cola dentro, pronta para uso. E aí E aí E aí